O conclave começa nesta terça-feira. Especialistas acreditam que não dure mais do que quatro dias para que a comunidade católica em todo o mundo saiba quem será o novo Papa. Entre os mais cotados para ocupar o cargo de pontifício está o brasileiro arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Se ele for eleito nesse conclave como o novo Papa, será o primeiro a ocupar esse cargo fora do continente europeu. É claro que todas as expectativas valem, visto que alguns cardeais brasileiros estão por agora cotados, de maneira especial Dom Odilo Cardeal Scherer, que é arcebispo de São Paulo. Contudo, tudo é muito imprevisto. Dizem alguns ditados que todas as vezes que alguém entra Papa no conclave sai cardeal. Então o que a gente tem é esperar um pouco o que vai acontecer nesta semana. E como que os católicos ficam nessa expectativa, nessa ansiedade para saber o novo nome? Hoje, e desde a renúncia do Papa Bento XVI, nós nos colocamos numa atitude de oração. Nós empenhamos a nossa vida pela oração. Nós queremos que a graça do Espírito Santo possa acontecer verdadeiramente nesse conclave, como aconteceu nos outros, e que o Papa possa corresponder às necessidades da Igreja nesse tempo. Obrigado. Obrigado.